Caramba galera Tomou de HS moleque HS Aí pessoal B, Elisa, aqui quem fala é o Coutinho aqui galera trazendo mais um vídeo aqui E galera mano, simplesmente hoje vamos estar trazendo um vídeo de Free Fire mano Então eu tô com o gravador do recorde e decidi cara, deixar os minutinhos ali rolando ali em cima Porque aí eu vou perceber né, se bugou ou não Então por enquanto não tá bugando, tá de boa Isso é bom galera Então bora aqui galera, bora jogar aqui E se muitos perguntarem por que eu tô com essa voz aqui doida mano Porque eu tô gravando meio tarde já Meio tarde, 10 horas ainda Mas beleza galera, eu já tô meio com sono já Mas beleza mano, eu só vim testar aqui esse gravador de novo Por caso, vamos ver se em minutos Quando aparecem os minutos ali Fica melhor né velho Se ficar melhor eu só deixo os minutos ali mesmo né galera Se aparecer os minutos ali não faz nada né velho O que importa é gravar né Então bora aqui galera, já passou um minuto de vídeo cara E simplesmente não sei onde que vamos cair E galera, deixa aí nos comentários Se vocês querem que eu corte assim umas partes Tipo, eu tava pensando em só começar o vídeo Quando eu estivesse no chão Aí eu tava cortando as partes que eu estivesse andando Essas coisas Ou se vocês querem que eu faça isso aqui mesmo cara Vou narrando o jogo inteiro Rapaz, aqui tem coragem Aqui fica, aqui tentar narrar o jogo inteiro Mano, aqui por enquanto nosso primeiro vídeo de Free Fire Vai ser narrando o jogo inteiro cara Porque nós é desses Então cara, eu sempre gosto de parar ali Num lugar ali do lado da Bimazaki Que na Bimazaki cai gente pra caramba E como cai gente pra caramba Eu gosto é de matar os caras né velho Então bora aqui Cair aqui do lado da Bimazaki Né velho Porque cai muita gente aqui E aproveitamos que começamos aí com colete 1 Capacete 1 aí né velho Por favor mano Tem uma metreadora aqui sem ser MP5 Essas outras armas aí velho Que é muito zoado elas Por enquanto no começo eu já saio pegando todas Opa, Desert Eagle É rapaz VSS Opa, top demais também E só falta que tenha uma metreadora Hum, nossa mano Essa é muito bom cara Mas beleza mano Nós já estamos aí de VSS Curto demais jogar de VSS Porque parece que ela tem um silenciador mano Mas ela não tem silenciador Mas eu acho ela boa cara Ah lá, tem carinha ali Então já prepara a nossa VSS ali Cara, e de boas Vamos tentar ali Matar o cara ali Hum, cadê o carinha? Ó, o cara já foi lá pro outro lado velho Já lutou tudo ali Aff, mano Eu precisava mirar no cara né velho Porque eu tô sem itens Mano, vamos ver aqui Se tem algo aqui ainda Vamos ver se o cara foi legal E deixou algo pra nós aqui Beleza mano Já Eita pompa, ele tá ainda Ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali Nossa velho Uh, velho Que menino Nossa mano Mata 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 Boa galera Matamos de deserto mesmo mano Porque eu esqueci de colocar no controle total né Porque eu formatei o celular Olha lá Olha lá Pegaram Pegaram o carro Pegaram o carro Nossa mano Você é doido Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Corre, corre galera Mano, os caras tão de carro aqui Tão dentro de carro O que que eu menos gosto é de ser atropelado velho Seu atropelado é muito chato mano Beleza galera Tamo aqui de boa por enquanto Já temos um aqui Caraca, tá rolando metralhação ali velho Os caras tão metralhando ali mano Então já vamos preparar nossa VSS né velho Já pra ajudar né Opa, opa, opa Caramba velho Esses caras hoje tá Velho, não vi esse carinha aqui Velho Só acho que eu acabei de ver quase agora velho Se não eu ia tomar uns tiros dele cara Sumiu Aí tá aqui Caramba galera Tomou, tomou Tomou de HS moleque HS Boa galera Já matamos dois de HS aí mano Mas ele tava mirando em outro Esses dois Tava mirando em outro mano Não pode Se alguém pega pelas costas aí Ferrou velho Queria saber onde tá os outros O outro que estava mirando Mano Já tamo com dois HS nessa partida cara Mas na minha opinião Mas na minha opinião ainda tem mais um Tô com medo de descer ali cara Ah mano Me deu caramba Vamos descer ali Só pra ver o que esse cara tinha Opa Isso é muito bom Ferrou Tô ouvindo os passos Ah tá Cadê o carinha Hum Deitei mano Nossa galera Galera eu voltei então Mano Simplesmente velho O cara tirou pelas costas Mano Que cara traíra velho Mas vai assim mesmo né velho Vamos deixar aquela parte lá né Pra Pra Não precisar começar de novo né Beleza mano Vocês podem ver aí Já perdemos uma Matamos dois GHS1 de pistolinha mano Então espero que agora Vinha coisa melhor Vai no rumo da Mimazaki E vamos ter que parar rápido Cara Antes que pare gente ali Porque senão ferrou Quando para gente lá no meu lugar Cara Simplesmente Já parou gente Eu não Você não consegue sobreviver cara Você não consegue sobreviver Quando para gente naquele lugar Porque o cara Lutia lá primeiro Aí quando você menos percebe Você tá ferrado Você tem que correr pra algum lugar E todos esses quatro cantos Aqui da Mimazaki Da Caltulis Sei lá Esse negócio aí do lado Tudo tem carinha mano Tem muita gente pulando aqui agora É Quando vai no rumo da Mimu Muita gente pulando a Mimu Mas esses dias Tinha muita pouca gente pulando a Mimu cara Então Por isso que eu Decidi pular aqui na Mimu mesmo Onde que é a Mimazaki velho Pra ter mais Emoção mano Mas tem vezes que na Mimu Para muita gente É assim que é da hora Então beleza galera Já estamos aqui com o coletão 1 E simplesmente o jogo Deu umas travadinhas Mas não foi nada Eu acho que vocês nem perceberam muito Né velho Opa Aí sim Aí sim Moleque Aí eu vi vantagem Já mandaram aqui De certo Assim Já uma M4 Aí sim mano Nossa Escar ainda Mas não vou Mano Eu vou pegar esses caras aqui Porque tem 30 tiros No começo Né Não vai Não vai ser tão ruim Vamos gastar a bala da Scar Primeiro Porque eu prefiro a M4 Do que a Scar Mas muita gente aí Aliás eu prefiro a K Do que todas essas armas mesmo Ó mano Fazer a mesma estratégia Né cara Ô mano Parece que eu vi um carinha ali Mas beleza Mano Fazer a mesma estratégia Né velho Porque sempre Sempre tem carinha ali Ainda Ah lá Ah lá E cai Nossa Que malandrão Se ele ficasse lá Eu dava HS nele Se ele ficasse lá Eu dava HS nele Ah lá Ele tá fugindo Galera Ele tá fugindo Vai fugir não Meu malandrão Vai fugir não Malandrão Onde que foi mano Onde que foi Nossa Vê ele Pegou o carro Pegou o carro Nossa Ele fugiu Fugiu Galera Ele fugiu Vamos ver Ele não deve ter ido longe Por enquanto Ah Fugiu 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 Né mano Bora aqui Tá Tirotei Moleque Da onde Da onde Da onde Veio Ah tá Beleza galera Já vamos tentar Aqui matar os caras Né mano Cadê Os caras Tiraram Ali Tá ali Tá ali Naquela casa Ali Carrinho Dele Ahn 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 O que Se eu Pego pelas costas De novo É inferno Né velho Cadê 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 Mano Tá rolando Tirotei Aqui O cara Tava tirando Sozinho Mano Tô andando Uma de louco Indo aqui Já de primeira Né velho Será que ele tá No carro Ele não tá Né Se não Tivesse aparecido No mapa É Eles vão Assumir Aqui De boas Né Vamos voltar Lá Vamos voltar Lá em cima Galera Não tem como Não Vamos voltar Lá em cima Porque Tem outros carinha Que pode Matar Pode matar Nós né Se não estiver Olhando lá Né Então vamos Lotear um pouquinho Não estamos Tanto equipados Ainda não Só esse cara Pode ajudar Mas não Ajuda tanto Opa Nossa Cartuchão Três Moleque Aí sim Olha Cadê os carinha Mano Que vergonha Ô louco Bimazaki Antes era melhor Hein Ó Morreu o carinha Aqui Morreu o carinha Aqui Essa arma Aqui é boa Que é tiro de longe Aquela M14 Mochilona Beleza Beleza né mano Pegamos Uns itens Aqui Agora corre De volta Pra essa casinha Aqui de boas Vamos ver se Conseguimos achar Um carinha Né velho Por enquanto Nada Nada Opa Tão tirando Tão tirando Ah tá Tão ali Tão ali Tão ali Tão ali Galera Tem carinha Tem carinha Ali Tem carinha Aonde Tão tirando De tudo Quanto é canto Mano Estão Escondidão Vou dar Uma escondida Aqui também Né velho Você é louco Só tomo Tiro na cabeça Aí Olha lá Olha lá Tem carinha ali Estão trocando Tiro Não sei se Onde que eles estão Cara Ah tá Bom moleque Já demos Outro HS Aí Manduro Que tinha Mais um Né velho Vamos lá 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 Oxi Cadê o drop Uá Opa Cadê o drop Mano Ah tá Tá ali Meia arriscada Em mais Alalala Nossa Mano Vocês viram Na galera Ali na frente Ó Mochila 3 Foi né Deu uma HS No cara Então Boa Ainda bem que o outro tinha Ah mano Vamos dar aqui uma loteada Na hora Duro que tem carinha ali Velho Olha lá Olha lá Olha lá Bom mano Mais um HS Cadê os caras Se não me engano Desceu um aqui Qual era aquele lá Mano Eu acho que aqueles carinha lá Tem mais coisa Vamos dar mais uma olhada aqui Cara Vamos ver o que precisamos O seu velho Promete aquele cara Na bolsa Esse cara Deserte Não 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 Pega munição Munição é boa Vida Munição Foi cara Tá bom Tá bom Vamos lá ver Naquele outro lá Que nós matamos Já estamos com 200 Nossa Muita munição Cara Você é louco Aplei na munição Aqui agora Galera Mas vamos ir pra casa Lá primeiro Cara Pra depois tirar essa munição Nem prestei atenção Cara Se o carinha tinha a cara Nem mais Beleza Beleza De bolo Nossa Que morreu o carinha aqui Olha isso Mano Você é louco Olha mano Se tem carinha ali Em cima ali na hora Eu tô ferrado Nossa Tinha nada Olha os drops Nossa Nossa velho Vamos dar umas equipadas Aqui velho Porque eu não sei Quem não equipou Na hora Tudo certo Vamos ficar de M4 Se aparecer uma AK É difícil Não é pegar agora Falta poucas pessoas Falta poucas pessoas Duro que eu acho Que ainda tem gente Aqui na Bimazara Vixe 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 Para 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 aí Filho Fica parado Malandrão Sumiu Mano Sumiu Cara Ele tá indo Um drop Mano Já temos um carinha No drop Não sei porque eu tirei Cara Tirei e chamou a atenção Descagada Velho Olha lá Olha lá Olha mano Se tiver de ALP Ferrou Mano Não é ALP Não é AW Olha lá Olha lá Fica parado Esse cara Ele não fica parado No minuto Galera Quero dar HS Nele Pelo menos Se a zona For Opa Ele tá Tentando atirar Em mim Né Malandrão É meu amigo Você tá ferrado Já tô Já tô de olho Não sei já Ó mano É Só torcer Pra não ter carinha Nas costas Do que eu tô Muito longe Né velho Aquele carinha Vai ter que sair Dali Senão ele vai morrer Pelo gás Caraca Velho Sai daí Rapidão Mano Deixa eu matar Aí Duro que se ele Começar a correr Eu acho que nem vou atirar Olha lá Tá ali em cima ainda Tá pensando em sair Já Olha lá Tá vendo galera Vai sair Vai começar a sair Vai começar a sair Ó Durka Mira não vai Mano Nossa AW Mano Nossa Galera Mas galera Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Cara Simplesmente Meu primeiro vídeo Aí cara Não ganhei uma Não percebi Que o cara Estava de AW Tinha que ter corrido Nossa Nossa Mas foi esse vídeo Fui Viu Viu Vamos lá Vamos lá É Tinha que ser Anfei